Esse é o Familião! Quem conversa essa brincadeira? Família, passita pra trás, coletivo, por favor, passita pra trás, passita pra trás Escuta a titia do Santos aqui, quem conversa é o burrito, levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, é a trincheira E aí camarote, aí em cima também tem que mandar vibe, visual Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Dá a cor, levanta a mão Devou, souffa, levanta a mão Hei, hei, levo, milestones La proceria comência de dentro essa beressina Bota ela no rote Só botar ela no rote Boa! Boa! Boa noite pra geral, mas aí menos pra você Pois eu sei que tombou lá comigo e vai eterecer Não sei mano agora, eu não vim desmerecer Mas garanto que eu vou te dar o que cê merece E o que merece é porrada na cara Eu mereço para pra dar uma respirada Pois sei que nada gira nesse mundo louco e se atira Garanto, Winnie, que cê já nasceu na minha mira Eu nasci na sua mira, beleza nas enriola Cê acha melhor para? É melhor parar agora Que eu vou dar nossa cara, como eu faço com uma bola Apenas é um tapa pra eu te chutar pra fora É tristeza, meu mano, cê sabe eu tô chegando Na leste te amassando na picota do forró Tá vendo o avião? Aqui o gavião Hoje a calcinha preta fica cadena no pó Rapaz, você não entende agora, eu sou arretado Calcinha preta, os menores onde eu venho põe de lado Se cê não tá entendendo, agora é letargia Batei um minutinho, é um chute de alegria É um chute de alegria E você tá falando para a periferia Calcinha põe de lado, cê vai ficar no seco Da onde eu venho, nós vai ser calcinha pro beco Se tem permissão, pode ir Eu não vim aqui para te julgar, ô MC Mas ora, agora eu falo que cê não é enrustido Hoje eu te fudi, mas foi em outro sentido Nunca vim da caminha Quer eu fudir sua mente sem usar uma camisinha Eu falei sobre o beco, não entendo o que é senil Ele nunca falou, era o baile do pera-rio Mas agora aqui cê vai cair, até porque Ponto G é G mais de guri Se cê não entendeu, ruim é preonazo Eu fiz o beat que tá tocando pra nós o orgasmo G de guri, na moral esse truta deve tá de brincadeira Realmente o ponto G é o G de guri Guri cê é um garoto, para de falar besteira Não foi besteira, mano eu levo o rap a sério Isso pra mim nunca foi brincadeira Por isso eu te falo que fica o Z na toma Junto com o Frank e a Guiaro, o Winnie te é carona Eu sou carona e você vai na banhão Cê sabe que isso rima pai, na banhão Depois de te matar eu vou porrada E hoje é o buri que termina a noite de saia Levanta a mão pro segundo áudio, jornalista Eita porra, o DJ Adler tá vindo pesado, tio Vem geral, vem geral Levanta a mão camarade, levanta a mão aqui embaixo Levanta a mão, levanta a mão, eu sei como DJ Adler Na moral, mantém, 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 mantém lá em cima, certo? Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Ei, ei, dois, três, três Prefiro levantar a mão do que levantar fuzil Carpalhada lá em cima do Brasil Prefiro levantar a mão do que levantar fuzil Papo olhando a leite Pegando pra ti Aí eu venho, oh, 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 oh let me ricarai Cê é escarar, cê é escarar, cê é escarar, cê é escarar, cê é escarar Achei da hora o seu flow, mas agora aqui nessa caminhada A UNIT é um MC tipo Skrillex, o ritmo é bala mas nunca diz nada Por isso eu to procurando HZ, pode crer, daquele tipo que faz Mas o dub nunca chega pra você ver, eu to esperando, eu to te ouvindo agora Hey hello, se você não entenda é good, vai, cabeça de marshmallow Hello, que eu to pisando em cima, você não entendeu, por isso agora a rima é de estribeira Falei que a cabeça é de marshmallow eletrônica, te coloquei na fogueira Você enxerga eletrônica, eu enxergo raga, por isso a praga que vai Você é tipo Skrillex, sua balada é comprada pro pai, né? Fala pra você entender, sabe como é que eu penso a sassão? Você pensando em Skrillex, eu rimando planjo pão Nossa, meu pai me dando vários presentes desde quando eu tava na infância Falando que ia me ensinar a ser sujeito homem depois de criança Só que eu nunca tive pai, por isso agora deixa algo eu te explicar Tudo que me soltou a cair era meu, mas eu tive que levantar e trabalhar e conquistar Essa foi legal também, não tenho pai, já ouvi essas fitas várias outras vezes Não tenho pai, não conversa comigo, vai atrás dele como você temos os vezes Mas agora eu vou dizer, sua rima é feita a esbo Quem não tem pai na city vira o pai de si mesmo Você é treza Do início até o fim Eu tive que fazer tudo por mim mesmo Eu sou parteiro de mim Eu fiz o meu próprio parto Se você não entendeu, fica ali que conduz Por isso em dia eu trago escuridão para a MC Já que minha mãe me deu a luz Se o amante deu a luz A minha mãe me deu tapa Falou pra eu buscar a luz E botar a minha luz pra cada nesse mapa Então Essa é a nossa diferença A luz nunca me deram Mas eu tive a resistência Já eu Nasci sem chorar Quieto Só observando o homem ao redor Falaram Será que esse moleque tá morto? Eu tô ficando com dó Aí o médico branco me pegou E decidiu que ia me bater Quando ele levantou a mão pra dar o tapa eu respondi Ela em mim pra você ver O que é 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 Eu acho que foi o terceiro raço. Eu acho que foi o terceiro raço. Eu acho que foi o terceiro raço. Faz assim, sem conversa. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Põe, levanta a mão. Vocês pediu o terceiro já. Quem gerou cabas vai assinar. Levanta a mão, levanta a mão. No rec ou no rap eles tem que desenvolver. Vai morrer ou vai matar? No rec ou no rap eles tem que desenvolver. Vai matar ou vai morrer? Viver no world. Imagem 3, 2, 1. Faz as histórias dos moleques que não teve pai. Outros não teve mãe. Geral tá junto nessa pista. Mas todos que aqui estão, sabem que não tem questão. E eu não precisei ter pai pra eu me tornar um artista. Insista em si. Não deixa ele partir ou deixa que ele vai. Ele não faz parte de mim, na moral. O meu pai nem mesmo me conheceu. Mas se ele me conhecesse, ele ia querer ser igual eu. Vai! Apesar eu garanto pra você agora fique em escassez. O seu pai não te conheceu, não viu a coisa mais inteligente que ele fez. Por isso mesmo que hoje eu rio. Você não entende esse é o sacrifício. Na verdade não tem par é o pré-requisito mínimo. A parte de ser um é difícil. Por isso eu tô tentando. Eu não assim me edificando. Eu vi que edifícios de ego estão se estruturando. Não é isso que eu quero. Mas agora eu te falo que eu sigo na trilha. Não tive pai, não tive bom, não tive vã nem primo. Mas eu ganhei uma família. Eu não ganhei uma família, eu conquisto. Quando eu colo num movimento onde eu me sinto bem disto. Você falou sobre a família, que isso é o rap. A família que eu tenho não tá presa dentro é um sep. Claro que não, não é sobre sep. Até porque eu vim de outro lugar. Mas eu peguei a cena da minha cidade e levei pra outro patamar. Por isso que hoje em dia eu tô aqui. Você não entende e eu vou te explicar. E eu mostrei pra todos os que disse perenes que eu sou querido e quilamar. Você é quem tem quilamar, mas eu sabe que eu sei. É porque você quer usar aquela rima que é do DNA. Você disse que ser um homem é difícil. Falar isso pra mim, olhar pra mim, ver se eu não sei o sacrifício. Com certeza? Eu sei. Mas agora eu te falo que como você, muito eu já conquistei. Só que deixa eu te falar uma coisa. Aqui no agito, você é maior do que isso. Não usa sua sexualidade pra ganhar grito. Mas você usa o seu pai. E eu falar da minha sexualidade é mais. Eu falo mesmo, eu grito, quero que te foda você. O Irith é um preto preto LGBT. O Irith é um preto preto LGBT. Que merece muito assim como eu e como você. Você é tudo o que você quiser. Aqui nesse baque, você só não é MC capaz de responder meus ataques. Eu respondi até. O que ele não ata com o Zé. Tá falando que eu não sou. Eu respondi o ataque, mas quero que você se foda. Engole a sua despota e estoura na sua folha. Tá vendo? Não respondeu. Ela não sabe. Só sabe se vitilizar. Por isso agora alguém, uma cima na sua mente e atualizar. Você não falou que você é homem? E que você tem a essência? Então seja homem, admita que perdeu e arque com as consequências. Música E a Rebatieja da leste, cês tomaram seu tag antes de irem para cá? Beru passion, o R Aldeir dido. Volte arrope caralho, a Vibia S não pode morrer. ateurs de Lima. Guarda quem gostou da zinha pra única! Dependently per eliu para que eu posso te mase e gurinha! Pela plateia Guri jurados, 3, 2, 1 Guri, 3 a 0 no terceiro round, 2 a 1 a batalha